Nessa aula de hoje eu quero te passar quatro progressões muito legais que são muito utilizadas aí nas músicas. Você vai ver, você vai perceber, vai até identificar algumas aí, só de eu tocar aqui você já vai identificar algumas. Então acompanha comigo aí essas quatro progressões que você pode estar utilizando aí nas suas músicas, tá bom? Mas antes, rapidinho, só pra gente te animar aqui, deixa o like, se inscreve no canal também, ativa as notificações se você não tá inscrito e a gente vai agora começar a nossa aula de hoje, beleza? Combinado? Já fez? Obrigado, então vamos lá. Bom, vamos lá então. O que é uma progressão primeiramente? A progressão é uma sequência de acordes, tá? Quando você faz ali, pegando alguns graus ali do campo harmônico e fazendo eles em uma ordem diferente. Todos os acordes do campo harmônico, eles são divididos nesses graus que a gente chama de grau, né? Então primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, nada mais é do que a posição que esse acorde ocupa ali dentro do campo harmônico. Então você tem ali o primeiro grau, que seria o que dá nome ao campo harmônico, por exemplo. Se eu quero fazer o campo harmônico de Dó, então o primeiro grau é Dó. Segundo grau, Ré menor, terceiro grau menor, quarto grau, Fá maior, quinto grau, Sol maior, sexto grau, A menor, sétimo grau, Si diminuto e Dó de novo. Então exatamente isso que você já aprendeu em campo harmônico. Se você ainda não aprendeu isso, tem várias aulas aqui no canal mesmo sobre campo harmônico. Você pode estar pesquisando aí e assistindo lá depois, tá bom? Mas basicamente aqui nessa aula eu quero te passar quatro progressões muito usadas e vou dar alguns exemplos aqui nelas pra você poder identificar aí. E de repente tá usando aí também na hora de você tocar ou identificando aí algumas músicas que você consegue fazer. Bom, o bacana de você enumerar essas progressões é que você consegue transferir, tá? É uma progressão de uma tonalidade pra outra, ajudando aí no caso se você precisar aumentar, diminuir um tom, é só seguir a ordem da progressão. Então por isso a gente vai escrever aqui os números dessa progressão e aí você vai pegar os acordes correspondentes lá no campo harmônico, beleza? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu vou tocar aqui uma música, por exemplo, em Mi maior. Eu vou dar o exemplo, então, da primeira progressão. A gente vai estar utilizando aqui a progressão 1, 5, 6, 4. Então primeiro, quinto, sexto e quarto. Então vamos lá. Primeiro. Vem o quinto grau, no caso de Mi, tá? Então conta lá, 1, 2, 3, 4, 5. Quinto grau de Mi é o Si, Si maior. Então a gente tá usando ali o campo harmônico de Mi, tá? Depois sexto grau, sexto grau de Mi é Dó sustenido menor. E depois o quarto grau de Mi, que é o Lá, 1, 2, 3, 4. Ok? Então a progressão fica assim. Um exemplo de uma música nessa progressão seria essa daqui, ó. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Deus totalmente amável, né? Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Então usei a progressão. 1, 5, 6, 4. Na música Vim para adorar-te, adoração e adoradores. Ok? Legal, né? Talvez você até já tocou essa música aí. É só pegar agora essa mesma sequência de graus. Por exemplo, 1, 5, 6, 4 e transferir para outro tom. Se fosse tocar em Dó, seria Dó, Sol, Lá menor e Bá. Então poderia ser... É a mesma música, só comecei de outra parte aqui. Mas Dó, Sol, Lá menor e Bá. Bacana? Fica legal que você pode alterar aí. Só usar os números e colocar outros tons aí. Pega lá no campo harmônico e vai praticando, beleza? Vamos lá para a segunda progressão. A segunda progressão vai ficar 1, 6, 4, 5. A gente só vai embaralhar a sequência. Os acordes vão ser praticamente os mesmos, só vão mudar a ordem nas progressões aqui. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso estar mudando de acorde aqui também para ficar melhor, para você identificar em outros tons também. Então agora vamos usar 1, 6, 4, 5. Vamos lá, então. Se a gente fosse fazer em Ré... Vamos lá, ficaria aqui. 1, 6, 4 e 5. 9. Vamos para o exemplo. O exemplo, então, seria essa daqui. Conhece essa? 1, 6, 4, 5 Comenta aqui o que você achou dessa progressão E se tem outra música que encaixa nesse mesmo padrão de sequência aqui Comenta aí para mim saber, tá bom? Bom, agora a gente vai para a terceira progressão Essa é bem legal, essa progressão é muito usada, muito bacana de tocar Mas antes da gente ir para essa progressão Se você está gostando dessa aula até aqui, eu acho que já mereceu o seu like Então se você não deixou, por favor, deixa esse like aí Vai me ajudar demais, fortalece o canal e ajuda eu a continuar aqui Com esse projeto no YouTube Se você não está inscrito também, aproveita para se inscrever também No botão inscreva-se aqui abaixo, beleza? Vamos lá, progressão 3 vai ser 6, 4, 1, 5 Muito legal essa progressão também Vamos dar um exemplo aqui, uma outra tonalidade Vamos pegar no tom de Lá maior Então, sexto grau, A sustenido menor Certo? Quarto grau, Ré maior Primeiro grau, que é o nosso Lá E o quinto grau, que é o Mi Tá, então ficou isso aqui E aí, que música dá para tocar nessa sequência? Tá aí, vamos lá Vou puxar uma aqui Projeto no deserto Do Voz da Verdade Olha que legal Progressão 6, 4, 1, 5 Então a gente está pegando a sequência, né? De acordo com as posições dos acordes no campo harmônico A gente está usando o de Lá Então você vai pegar os acordes correspondentes de cada um ali do campo harmônico nessa ordem Então fazendo aí 6, 4, 1, 5, tá? O original dessa música do projeto no deserto é no tom de Dó, né? No tom de Lá menor Então ficaria Lá menor Fá Dó Sol Lembrou? Bacana! É uma progressão muito usada, beleza? Vamos agora para a quarta e última progressão, tá? Claro que tem várias outras Essas são só algumas das progressões mais utilizadas Mas vamos pegar agora essa mesma ordem de acordes, tá? A pessoa que a gente está utilizando mais esses graus, né? O primeiro, o quarto, o quinto, o sexto grau Os principais aqui A gente está usando, a gente está só invertendo as ordens deles, tá? Que é o que geralmente acontece em muitas músicas, tá? Então vamos lá A quarta e última progressão é a 1, 4, 6, 5 É isso mesmo, 1, 4, 6, 5 Então vamos dar um exemplo aqui no de Dó Para ficar mais claro aí para todo mundo entender Depois a gente pode mudar aqui de acordes para você perceber Então 1, 4, 6, 5 Vai ficar Dó, Fá, Lá menor e Sol, tá? O Dó é o primeiro grau Quarto grau Fá, sexto grau Lá menor E o quinto grau de Sol maior, tá? Então um exemplo de música nessa progressão seria essa daqui, ó Nesse final aqui tem uma diferencinha Mas você consegue fazer que fica legal, tá? Só para dar um exemplo aqui Dessa progressão que é usada nessa música aqui Beleza? Então você pode fazer várias outras aí, tá? Só lembrar 1, 4, 6, 5, né? Aí você pode mudar a tonalidade e fazer a mesma coisa Então eu poderia fazer aqui em outro tom Se eu fosse fazer, por exemplo, aqui no tom de Fá maior Então estaria Fá Si bemol Ré menor E Dó Mesma sequência, tá? Bacana? Então progressões muito usadas Você pode pegar e aplicar em várias músicas aí E alterar também as sonoridades usando a mesma ordem dos acordes Beleza? Gostou dessa aula? Deixa o seu comentário aqui Se você gostou desse tipo de assunto Vou trazer outros, tá? Deixa a sua dúvida aqui Se você ficou com alguma dúvida também Eu vou estar te ajudando aí À medida do possível, claro E se você também não é inscrito Se inscreve Deixa o like E se você quer ser meu aluno Link do meu curso está aqui na descrição desse vídeo Vem estudar comigo Eu quero te ajudar A avançar no teclado, beleza? Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo